Uma grande obra que se iniciou em junho de 2012 tem gerado comentários entre os moradores das proximidades da Galeria Pluvial da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes já que essa obra se trata da macrodrenagem que foi dividida em quatro lotes Quem explica melhor sobre essa construção é o secretário de Planejamento de Vilhena A macrodrenagem é um convênio com o extinto Ministério da Cidade de 2011 e 2012 especificamente da Brigadeiro a gente está falando do lote 3A a macrodrenagem foi dividida em quatro lotes ou da Brigadeiro ou lote 3A reprogramado Ele cuida especificamente da construção de um dissipador ao final do canal da Brigadeiro e a construção de uma praça uma praça nas proximidades uma intervenção próxima ao dissipador exatamente pela urbanização do local da macrodrenagem às vezes as pessoas falam assim ah, mas é um canal, vai enfeiar a paisagem e é por isso que a praça tem que estar lá para realmente embelezar a paisagem Os moradores de Vilhena afirmam que irão sim utilizar a praça que ficará ao final da obra mesmo ficando, segundo eles, fora de mão Usaria, apesar de não conhecer mas eu usaria eu tenho crianças, tenho sobrinho então usaria sim, eu utilizaria moro ali perto e eu usar porque lá tem muita gente todo mundo procura ali por causa do supermercado supermágico que tem ali então ajuda muito o local fica próximo a casa de Rondon ao final da avenida Brigadeiro ali ainda não há iluminação pública mas segundo o secretário esse não será um problema a iluminação ela vai ter que ser um passo posterior a gente vai ter que ir atrás de recursos também para fazer a assimilação até o parque uma coisa de cada vez lá hoje é um fim de linha mas a gente precisa sim sem dúvida nenhuma como planejar como que a gente vai levar a iluminação para lá desde 2012 a gente vê que a gente já está em 2019 a obra não está concluída os motivos são os mais variáveis possíveis revisão de projetos a parte política também o entre e sai de prefeitos no decorrer do tempo também acaba prejudicando prejudicou o término dessa obra depende hoje está um pouco complicado a gente precisar quando vai terminar se for necessário se a chuva nos ajudar possivelmente a gente consiga terminar esse ano se for necessário a gente vai ter que prorrogar o prazo até o próximo período de seca o que vai ter que fazer